E agora, Celso Venise! O Aumento Tempo Olá amiga, olá amigo! Continuamos aí com as instabilidades, aliás, fevereiro vai se tornando um dos mais chuvosos de todos os tempos. Muita chuva isolada e concentrada, muitas vezes com acumulados significativos num único lugar. Tem sido assim constantemente e vai se repetir hoje à tarde por todo o estado de São Paulo. Mais no norte do estado, no nordeste, na divisa de Minas Gerais, no Vale do Paraíba, mas ao longo do litoral, na capital e na grande São Paulo, pode chover forte também a qualquer momento da tarde e da noite. E o pior é que a frente fria que vem vindo por aí vai encostar no litoral paulista a partir da quinta-feira e trazer instabilidades mais fortes para todo o estado de São Paulo. E queda na temperatura, um refresco de sexta-feira para o final de semana. Carnaval vai começar com chuva, hein? Mas deve terminar melhor. Pelo menos vai compensar um pouco. Grande abraço! O Aumento Tempo